E aí, seres mundanos, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, galera. Então, é... Feliz 2020 pra você, esse ano vai ser um ano muito bacana e já tá aqui começando com um vídeo que, assim, foge um pouco do padrão, de vez em quando a galera tá me parando na rua e pensando, e aí, Miquel, qual a sua opinião sobre o vídeo do Porta dos Fundos, a sua opinião sobre o Porta dos Fundos e tal? E aí, pra parar de explicar a todo mundo, eu tô gravando esse vídeo porque quando me perguntaram, eu vou dizer, irmão, sabe o meu canal no YouTube? Vai lá e vê a minha opinião. A ideia é o seguinte, o caso dispensa explicações, todo mundo já sabe, e eu vou direto a minha opinião. O que eu acho é que, né, a última página foi dada aqui, é... a Netflix, né, a justiça voltou atrás, já quer eliminar, e a Netflix pode exibir, normalmente, o especial. O que que eu acho? Foi feita a justiça, cara. Nós estamos em uma democracia, nós podemos, sim, exibir, né, nós podemos dizer o nosso... Nossa, aquilo que nós pensamos, e aí você, obviamente, pode gostar ou não, você pode gostar ou não gostou, outras pessoas gostaram, né, eu não sei como, porque eu particularmente acho o especial do Natal do Porta dos Fundos muito fraco, mas tem gente que gosta e tem gente que quer assistir. E você não gostar, você não apoiar, não dá o direito de você tirar o direito dessa outra pessoa de assistir. Então, basicamente, é isso, é liberdade de expressão, galera. Nós estamos em uma democracia, e o que iria acontecer seria uma censura, que é quando o Estado impede que as pessoas tenham acesso a uma coisa que ele julga ser inapropriado. Então, se você é cristão e não gostou, tudo bem, é teu direito. Se você quiser ir lá no Facebook e mostrar a tua indignação, faz. Mas eu acho que é muito mais efetivo você simplesmente assinar, cancelar a assinatura do serviço, o que eu também não acho uma atitude madura, mas enfim. Cancela, porque a partir do momento que tu vai no teu Facebook, no teu Instagram, e você fala essas coisas, você faz o que o Porta quer, que é dar visibilidade da mídia. Então, o que fez o especial do Porta dos Fundos atingir um número exorbitante de cliques, foi as pessoas que foram contra, a galera que ia lá só pra falar mal, e que ficava fazendo comentários negativos. Você acha que eles acharam ruim isso? Cara, os caras cheiram o bolso de dinheiro e pronto. Então, ano que vem, vamos fazer outro especial, e é só você não assistir, cara. E outra coisa também que eu achei interessante, ano passado, Jesus usava drogas, era baladeiro usava drogas. Esse ano, Jesus era gay. E só esse ano que deu isso, então, assim, é como se fosse mais aceitável você ser Jesus ser drogado do que Jesus ser gay. Isso é meio estranho. E aí sempre vem aquela ideia, tipo, ah, mas por que não faz piada com o Maomé? Qual é o sentido, bicho? Qual é o sentido de fazer piada com o Maomé? A gente não é árabe, tá ligado? Então, tipo, é meio estranho, bicho. Mas, enfim, não gostou? Beleza. Só não assisto. E a minha opinião é essa. Então, pra ver mais vídeos aí, vai no meu canal, eu faço vídeo de comédia, né, esse tipo de opinião de post que eu tô dando aqui. Então, vão ter vários vídeos. Por ser 2020, minha meta é pra 20 vídeos esse ano. Ano que vem tem especial do Porta dos Fundos de novo. Se você não gostou, é só não assistir, galera. Bola pra frente, vamos espalhar a mensagem de paz, amor, harmonia. E deixa a destruição pra dezembro, né? Que chega Natal, essas coisas. Um beijo no coração de vocês. Até os próximos vídeos. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os teus amigos. E já sabe, né? E alguém me perguntar na rua qual a minha opinião, eu vou dizer. Assista meu vídeo no YouTube.